Olá, meus amigos da internet, do WhatsApp, aqui do YouTube, do nosso blog TV Direito, a Legalidade no Ar. Eu estou aqui hoje para me manifestar bem rapidinho sobre a questão de foco em grupos do WhatsApp. Foco. Não fugir do assunto. Eu faço parte de alguns dos grupos de WhatsApp, inclusive grupos da família, de advocacia, agora recentemente de pesca, de cidadania, e a gente nota que aqui e acolá alguém esquece as regras do grupo, o foco do grupo, o assunto que deve ser tratado naquele grupo. Ou seja, vou ser bem mais claro assim, vamos supor que você faz parte de um grupo de religião da sua igreja. Neste grupo, você posta futebol? E se você faz parte do grupo de futebol do seu time, nesse grupo, você posta assuntos de política, de religião? Não. Então, isso se chama foco. Ou seja, se o grupo é de pesca, você só pode postar assuntos relacionados à pesca. Se o grupo é de religião, aí você posta de religião. Se o grupo é de política, você posta sobre política.